Provei, amei, compartilhei. Bora iniciar nossa receitinha aqui, meus camores. Ó, vamos adicionar aqui um pouquinho de farinha de trigo na nossa tigela, uma colher de sopa rasa de fermento biológico seco, vamos misturar eles aqui. Eu tenho aqui 200 ml de água, essa água está bem morninha, tá? Muito cuidado na hora da água, porque a água não pode estar quente, porque senão ela queima o fermento, mata o fermento. Se estiver fria, ela não ativa, então tem que ter um ponto ideal, que é aquele ponto de mamadeira pra beber, tá bom? E aí nós colocamos e vamos formar um mingauzinho agora, bem lisinho, pra nós ver se o fermento vai dissolver totalmente, tá? Nós precisamos ativar o fermento agora. E agora a gente já vai ver se vai crescer ou não. Então, depois desse passo a passo aqui, não tem mais erro. Você vai conseguir fazer pães, e um mais lindo e mais fofinho que o outro, porque, olha, você já começa a ver a massa já fermentando, ou seja, não tem erro. Belezura? Ó, tudo dissolvido, não tem mais nenhum gruminho de fermento, como vocês podem ver. Massa está lisinha, branquinha, né? Então agora vamos adicionar aqui, ó, duas colheres de leite em pó, um ovo, três colheres de açúcar. Eu tenho aqui, ó, margarina derretida. Então aqui eu tenho uma colher, opa, duas colheres. Duas colheres de margarina, e ainda vou adicionar mais uma de óleo. E agora vamos misturar nossos ingredientes todos. Uma colherzinha rasa de café de sal. Pronto, agora sim, todos os ingredientes estão aqui. A partir de agora, a farinha de trigo nós vamos ir colocando. Nós vamos usar aqui umas 400 gramas, tá? Mas a gente vai adicionando e misturando, como eu sempre faço. Vou adicionando e misturando para não perder o ponto da nossa massa. Pronto, viu que já misturou? Não perde tempo não, já pega mais um pouquinho e já adiciona e já começa a mexer. Vai misturando tudo. E se você fizer essa receita, você não esqueça, hein? Vai lá no Instagram Dicas Cassandra, Tira uma foto, eu faço um videozinho, compartilha lá e me marca. Se você me marcar, chega uma notificação para mim e eu vou correndo lá repostar. Olha, nossa massa já está maravilhosa. O jeitinho que está aqui a gente já pode pôr as mãos, tá vendo? Já vou até tirar da tigelinha. Põe um pouquinho de farinha de trigo na mesa. Vamos retirar o excesso aqui da nossa colher e vamos despejar a nossa massa. Massinha na mesa, nós vamos pegar aqui de fora para dentro, vamos começar a sovar a nossa massa para deixar ela bem lisinha. Bora lá? Olha como a nossa massinha já vai mudando agora que nós começamos a sovar ela. Já vai parando de grudar. É isso aí. Ela vai absorvendo a farinha de trigo que tem aqui na mesa e já vai parando de grudar. E nós já vamos ver o quanto mais de farinha nós vamos colocar. Mas olha, está bem molinha ainda, né? Vamos colocar mais um pouquinho. Vamos jogando os punhadinhos de farinha de trigo, abrindo nossa massa para que ela possa absorver uniformemente a farinha de trigo. Pode ir abrindo ela, tá? Vai abrindo para que ela fique bem certinha, bem sovada, bem misturada nessa massa. E como nossa massinha está perfeita, eu já desvirei ela, como vocês podem ver, ó. Vira ela, vira a parte de dentro para fora. Dá para ver que, olha, não está grudando, tá vendo? Está maravilhosa. O jeitinho que está aqui, ela está perfeita. Agora, nós vamos deixar ela descansar, tá? É só 20 minutos. É um descansinho bem leve. Não precisa deixar ela crescer, porque ela vai crescer daqui a pouco. Deixa eu descansar aqui por mais ou menos uns 20 minutinhos, cobertinha. E aí a gente já volta para modelar. 20 minutinhos, nossa massinha deu aquela descansadinha. Vamos retirar agora aqui da nossa bacia. Já vamos sovar ela um pouquinho para retirar o excesso de ar que tem nela, tá? Ó, já aproveita e dá uma sovadinha nela, tá? E agora eu já vou modelar ela aqui para mim cortar. Vou cortar e vou estar fazendo dois pães. Ó, vou cortar bem no meio aqui. Pronto, já um pouquinho de farinha de trigo. E eu vou cortar bem no meio. Vou estar fazendo dois pães. Se você quiser saber o tamanho da minha assadeira, clica aí na descrição que tem, tá bom? E vamos trabalhar com essa primeira aqui. Então você já pega um rolo de massas e já vamos alisar. Quanto mais você passar o rolo, mais lisinha a sua massa vai ficando, tá vendo? E pode ir jogando com farinha de trigo, porque agora a farinha de trigo vai ajudar a fazer com que a nossa massinha fique bem lisinha, bem bonita. É o direitinho que nós queremos, tá vendo? Não tem erro, não dá trabalho essa massa. Você pode fazer que vai ser um sucesso. Olha aí nossa massinha. O lado de cá está bem remendado, mas é o que vai ficar para dentro. Então não tem problema. Já pega a pontinha lá e você já vem enrolando, tá? Pode vir enrolando ele. Vem enrolando. Chegou aqui, temos esse pão lindo maravilhoso. Olha isso. Vamos colocar na assadeira. A minha assadeira eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo. Bora fazer o próximo? O próximo do mesmo jeitinho, tá? Não tem erro. Já pega o rolo, já começa a alisar essa massa. Que é uma massa muito gostosa de modelar, como vocês podem ver. Olha isso. Você vai passando o rolo, você já vai vendo que ela vai ficando bem lisinha. Aí você joga um pouquinho de farinha de trigo, que é para completar. Que aí ela vai ficar muito mais lisinha ainda. Ó, tem uma parte assim da massa que eu gosto de deixar mais larga. E tem uma partezinha que eu deixo mais fininha. Que é para que o modelo do pão fique bem bonito. Então é o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei menor a parte de baixo e a parte de cima está maior. Agora, nós só vamos dar uma passadinha aqui, só para uniformizar a massa mesmo. E aí nós já vamos enrolar. Perfeito. Já vou pegar a pontinha aqui. Já venho enrolando. Enrolando. E chegou aqui, temos esse pão maravilhoso. Olha isso. Bora para a carne assadeira. Perfeito. Nossos pães estão aqui. Agora nós vamos cobrir eles. Vamos deixar aqui por mais ou menos uma horinha, tá? Deixa descansar por uma horinha ou até que dobre de tamanho. E aí nós já voltamos para conferir. Prontinho. Nossos pães cresceram. Olha que bonito que estão. Agora eu vou levar eles ao forninho. O meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus. Já tem bem uns 10 minutinhos. Eu vou levar ele. E daqui uns 45 minutinhos eu volto para mostrar para vocês como que ficou essa nossa belezura de receita. Nós voltamos com os nossos pães. Olha que bonito que ficou. Olha isso. Não. E a maciez desse pão? Fora do comum. Simplesmente perfeito. Bora cortar? Olha, o que eu estou usando aqui de baixo, que afundou o pão, é uma gradezinha, tá? Eu uso para ficar suspenso, para que o pão não transpira a parte de baixo. Se não transpirar a parte de baixo, o pão fica fofinho, fica fresquinho por muito mais tempo. Então olha como que está o nosso pãozinho. E para você que é novo por aqui, para você que é nova, vamos logo deixando esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve, aproveita e compartilha nossas receitas.